O que eu estou falando aqui, eu estou falando baseado em fatos e dados. Já mostrei lá no LinkedIn, volto a mostrar de novo. Tem vaga, sim. As empresas, quando elas colocam um anúncio, elas colocam um monte de coisa. Elas colocam lá que você precisa dominar banco de dados, que você precisa saber um pouco de segurança da informação, que você precisa saber infraestrutura, Terraform, Python, toda a sopa de letrinha. No final das contas, é igual aconteceu com o meu primeiro emprego. Eu não era certificado em AWS, só que eu conseguia conversar com o coordenador e mostrar que eu estava estudando e que eu tinha aquele conhecimento. A mesma coisa foi quando eu fui querer trabalhar com segurança da informação e segurança em cloud. Eu não tinha passado na AWS Security Specialty. Eu fui passar na Security Specialty, foi em setembro do ano retrasado. Eu já atuava como consultor de segurança em cloud. Por quê? Porque eu conheci os serviços, eu conversava de igual para igual para saber a implementação. Muitas vezes, gente, quando você estuda que você está na crista da onda, você consegue encontrar o seu emprego. A questão é, antes da gente procurar defeito e desculpa, a gente tem que se propor ao seguinte. Estudar, fazer o nosso artigo ali no LinkedIn, no Medium e estar procurando. Eu tenho certeza absoluta. Eu sei por quê. Hoje eu atuo em cinco projetos de empresas distintas. CNPJ, eu sou PJ, gente. Eu trabalho como consultor autônomo desde o final de 2018, quando eu descobri que meu filho tinha autismo. Meu filho mais velho, o Rafa. Em vez da gente botar dificuldade, a gente tem que pegar e fazer. Depois a gente vê a dificuldade. Dificilmente uma vaga de infraestrutura, ela vai te pedir alguma coisa além. Agora, vai do teu conhecimento e da tua vontade do seguinte. Cara, eu vou me certificar. Por quê? Porque eu vou me certificar. Por quê? Porque eu vou me certificar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.